As autarquias nordestinas estão apostadas com a ajuda de investigadores em relançar emmascarados próprios dos rituais do solstício de inverno na região. Como forma de promover tradições ancestrais, fazem parte do paganismo próprio das populações rurais. Lugadoro é um conselho apostado em recuperar estas ancestrais tradições. E os mascarados aparecem de todo lado. É isso que pretendemos, é que gerações vendedoras consigam pelo menos continuar a recriação daquelas festas tradicionais que nós tínhamos ainda no nosso conselho. Neste momento temos cinco, esperamos ao ano ter a preocupação de ter mais uma, o que vai ser muito bom também, porque vocês também são um elo da nossa ligação perante o mundo fora. E por isso mesmo que as tradições se mantenham, é esse o nosso lema e a nossa preocupação deste património imaterial do Conselho Lugadoro. Muitas destas figuras dos rituais foram-se perdendo, porém outras com alguma dedicação das populações e investigadores locais começaram a ser reencontradas, provando assim o misticismo cultural aliado às tradições. O Careto Valverde é mais uma figura de solstício de inverno, portanto se enquadra dentro deste género de rituais, que são bastante comuns aqui no Conselho Lugadoro. Esta figura estava desaparecida há cerca de 100 anos. A última notícia que tínhamos dela foi dada pelo professor Santos Júnior, que nos deixou em 1934 um poimento escrito através de uma entrevista que fez a um habitante de Valverde. E com base precisamente nessa descrição do professor Santos Júnior, foi possível recuperá-la integralmente. O nordeste transmontano vive nesta altura do ano um período mágico com as festas dos mascarados que saem à rua durante 12 dias e que deixam investigadores intrigados e populações. Em Alvoroço, estes rituais são únicos em território nacional e ano após ano. Investigadores vindos de Espanha, França, Inglaterra e outros países do norte da Europa deslocam-se às aldeias nordestinas para perceberem o significado de tais manifestações de raiz popular e que se perdem na memória dos tempos.